O ciclone extra-tropical que atingiu o sul do país deixou 13 mortes e quase 5 mil desabrigados. Uma força-tarefa do governo federal visitou as áreas afetadas e anunciou medidas de apoio. A comitiva do governo federal chegou a Porto Alegre na manhã deste sábado e fez um sobrevoo em cinco das 41 cidades atingidas por um ciclone extra-tropical na madrugada de quinta para sexta-feira. Nesse ano a tragédia foi maior porque nós tivemos pela primeira vez na história da cidade em 18 horas choveu 246 milímetros. Não há nenhum sistema urbano, de drenagem urbana, que suporte tamanha quantidade de chuva. Para o governador do estado, Eduardo Leite, o foco imediato é a ajuda às famílias desabrigadas. A gente pretende aí também muito rapidamente poder aportar algum recurso para que essas famílias possam recompor aí minimamente as condições de dignidade para poder voltar às suas casas. Então tudo isso, como eu disse, a parte material a gente vai desenhar agora a partir daqui em diante, mais rapidamente. Em curtíssimo prazo ainda é momento a gente olhar para o cuidado com as famílias. O governo federal irá liberar recursos para a reconstrução dos municípios atingidos. Esses planos de trabalho são fundamentais para que os recursos possam ser liberados. Quanto mais rapidamente eles forem feitos, mais rapidamente esse recurso poderá ser liberado. Houve também uma autorização para a reprogramação da utilização de recursos que estão nos municípios e estados que não foram utilizados para remediar os efeitos da pandemia. Nós temos muito recurso paralisado em contas municipais e dos estados. Um dos motivos que ampliou a tragédia é o aumento do número de pessoas vivendo em áreas de risco. O EUNINIO mesmo indica aumentar em 50% o índice de pluviométrico, índice de chuva aqui no sul, e diminuir no nordeste brasileiro. No Rio Grande do Sul, a comitiva ministerial foi para Florianópolis, em Santa Catarina, estado que também sofreu com a passagem do ciclone. Um barco naufragou com oito pessoas a bordo e 21 municípios sofreram com a tempestade e os ventos.